South Park, a fenda que abunda a força, RPG cheio de bom humor, game já disponível. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Guilherme na área chegando mais uma vez aqui em Disney Pixar Rush. Uma aventura aqui nesse parque temático. Muito bem parceiro, você pode cavalgar comigo quando eu quiser. Vamos ver em qual universo eu vou me aventurar dessa vez. Eu já fui bastante no Toy Story, fui bastante nos Incríveis também, Ratatouille eu fui um pouquinho, na real eu acho que uma ou duas vezes só. Vamos Ratatouille? Vai Ratatouille, Ratatouille. Isso aqui, Com Portas. Vamos nessa missão aqui do Ratatouille Com Portas. Lembrando que eu não assisti nenhum filme do Ratatouille, infelizmente, porque eu acredito que seja bacana. Ouvi dizer que você gosta do Ratatouille. Eu também. O meu nome é Peter. Certo, eu serei Emily. É o irmão do Remy. E você pode ser o seu próprio rato. E se caísse uma grande tempestade? Os céus de Paris estão se abrindo. A chuva cai em baldes. Ela cai na rua e passa para os esgotos. Os poeiras estão ficando cheios. Logo o esgoto inteiro vai ficar inundado. E o Django, nosso pai, ele tinha um barco cheio de comida e suprimentos para a colônia dos ratos. Para uma emergência como essa. A brincadeira está bem elaborada, você está vendo, né? Beleza, vamos levar o barco cheio de queijo de volta para... Não vê ali, mas tudo bem. É só olhar para mim. Pulando aqui. Pulou. Aê, valeu. Me ajudou. Equilibrando aqui. Aê. Aê. Pronto. Cara, que jogo bacana esse Rush. Rush. Precisa de ajuda? Olha por aí. Sempre tem alguma coisa para você jogar. E continuar com os personagens da Disney Pixar nesse universo aqui. É muito bacana. Essa pilha não tem nada para fazer com ela aqui agora, mas tudo bem. Vamos por esse caminho. Podemos achar comida. Eu sei, cara. Calma, eu só estou dando uma exploradinha aqui básica. Pegando mais umas moedinhas, ó. Aê, boa. De cima parece que tem algo, mas deixa para lá. Beleza, vamos lá para a seta. Vamos para a seta. Vamos para a seta. É, nós vamos ter que nadar um bocadinho. Depois dessa, acho que até eu vou ter um pouco mais de vontade de assistir Ratatouille. 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 Eu sei nadar muito bem. Opa. E boiá também. Dá para ver para a superfície. Ok. E... Venha, vamos por esse caminho. Por baixo dado. Ah, tomara que tenha queijo na linha chegada. LS para nadar. Beleza, vamos lá. Aí. Aí, caramba. Quase que eu bati ali no... No navio. Seria bom sairmos desse esgoto antes que fique inundado. Só estou dizendo. Aqui. Dá para pular. Um, dois, três, e... Peguei. Aí, boa. Abriu-se as portas. Abriu-se... Um rato à disposição. As portas e as esperanças. Abriu... Abriram-se as portas e as esperanças. Acho que vamos conseguir. Nossa. Concordância nominal aqui. Mandou um abraço, hein. Opa. Pegando as moedinhas aqui. Mais umas aqui. Outras aqui. Aí, eu gostei. Várias moedinhas. Aqui também. Mais uma. Outra aqui. Equilibra, equilibra. Ratinho, vai lá. E com certeza quem assistiu o Ratatouille deve estar pescando referências do filme, né. Porque como eu não assisti, eu não estou realmente pegando na minha referência. Ainda assim, imagino que tem uma referência aqui. Legal. Em todo momento. Eu sei nadar muito bem. E boiar também. Vamos para a superfície aqui. Opa. Beleza. É. Eu vou nadar, não vou. Vamos subir aqui, ó. Pera aí. Pule e agarre. Aparece rápido falando na Nutella. Pule uma bola. Ah. Daí a gente usar a bola aqui, ó. Isso deve fazer com uma coisa legal. Vamos com a bola, equilibrando, equilibrando. Trabalho de equipe. Aí. Isso é ótimo. Boa. Aí. Pronto. Abrimos caminhos aqui nos esgotos de Ratatouille. Vamos pular. Vamos pular. Nós vamos ter que nadar um bocadinho. Vamos lá. Vamos nadar. Vamos nadar. É isso aí. Quando a gente terminar, eu vou te dar um lixo maravilhoso. Cara, esse jogo aqui eu super indico pra... Pra jogar com a família. Nossa. Opa. Aí. Eu joguei com meus sobrinhos e eles gostaram. E vale lembrar mais uma vez, eu recebi o código do jogo da Microsoft, mas não tô ganhando absolutamente nada pra fazer uma análise do jogo aqui, beleza? Eu tô simplesmente dando a minha opinião sincera e honesta a respeito do game. Opa. Ah, queria pegar aquelas moedinhas ali. Aquelas eu vou pegar. Essas eu peguei. Tá. Isso aqui deve remeter a alguma cena... Ih, caramba. Nossa, quase que eu passei por aquele... Aquele local ali que não seria nada agradável. Ah, é? Essa correnteza tá forte. É, filho. Essa correnteza tá tensa. Ah, cara. A comida chegou. Estamos salvos. Salvos? Eles conseguiram trazer o par. Ótimo trabalho. Acho que não, hein? Será que já? Deu certo? Bom trabalho. Bom trabalho. Eu não teria conseguido sem você. Bom trabalho. Papai disse bom trabalho. Esse é o melhor dia da minha vida. Tá aí. Com portas. Passamos por essa parte aí. Um tempo razoável. Resultado total do episódio. 5.192. Medalha de prata. Desbloqueamos. Um novo episódio. Aqui em Ratatouille. Pare aquele chefe. Beleza. E esse foi mais um gameplay aqui, então, mostrando o jogo Rush. Uma aventura Disney e Pixar. O que você tá achando? Deixe seu comentário, o seu like, se inscreve no canal e, claro, lembra de marcar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos. Beleza? Até mais, valeu e tchau.